A gente vai todo mundo passear, gente, agora pra pescar, e a marinha vem fiscalizar, viu, minha gente, tudo certinho. Porque aqui tem, né, amor, as coisas tem a lei, né? As coisas fuzem na direita aqui, né? É, a marinha vem fiscalizar, blá blá blá. Peraí, viu, marinha? Ai, meu Deus! Minha chique! Chocada! Olha aqui, papá! Ué, que tava com golfinhos! Minha chique! A gente já tá aqui num barco, e eu já descobri que eu não posso ficar filmando, dá vontade de vomitar. Aí é bom, mais curtir o passeio, que dá pra filmar assim, rapidinho, eu filmo. Maior, porque eu quero vomitar, né, o bebê. Se não tiver muito, muito story, aí você desculpa, que a gente tava vomitando. Vixe, vai! Maior, é, vamos lá, lá. E a patrocínia aqui, ó, é. Cadê? Salvou, é, com as neurônias. Arrasou. E aí, ó, tá pedindo desodorante num barco, tá no marco. E é? Agora não tá pedindo desodorante, né? Tá carinho, bem feio. Vai tomar banho, basta dar pra mim. Ah, não, cara. Tem um pequenandão aqui, ó. Minha chique! Peraí, viu? Peraí, cara. Olha ele com o pedinho, olha ele com o pedinho. Ele pula, é, não, tá na cara, né? Ele pula, é. É nada. Oxe, eu acho que... É o quê, bicho aí? Tá conseguindo desodorante. Eita! O que é isso? É o judeu, é, ó. Ele dá o barulho que faz aqui. Agora, bicho. É o barulho. Terminei. Fiquei todinha, amiga. Zizinho, tu vai aí, Zizinho. Cadê meuzinho? Tem que botar a cor aqui. Tô segurando. Hein, mamô? Oi. Tu é aventureiro, é? Ele filmou os golfinhos, passando bem embaixo do pai dele. Ei, vai, pá, vai, pá. Bota pra lascar. Amor, lá, meu filho. Eu vou, não. Se tu não filmar agora, tu não vai filmar nunca mais. Bora. Vai, pá. Um, dois, três. Um, dois, três. É, mãe, palhaçada. Vim, mim. Eu vou botar pra lascar em tudo. Sai. Não, eu só saio de se mirar e tentar. Tá bom. Vai, cabacalha. Vai, logo. Não, não, não. Fazer as três vezes agora. Fica de boa. 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 Não, não, não. Se inscreva no canal. 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 E aí